E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC 24 pra vocês, mais um vídeo da cobertura do conteúdo no dia 23 de maio. Faltam alguns segundos pra virar 14 horas, é quarta, quinta-feira, hoje, dia de recompensas aí do Rivals pra todo mundo. Virou 14 horas e nós vamos logar e vamos ver que conteúdo que a EA mandou pra nós hoje, tá? Se vai vir algum DME, existe um leve hype de que porque a Liga Feminina essa semana tem muitas cartas meta, a EA possa fazer um garantia totes da Liga Mulher, mesmo não tendo feito nas outras semanas. Não sei se isso vai acontecer, seria muito legal se isso acontecesse, se eles tivessem a moral de fazer isso. Vamos começar pela aba Threads, eu não tô olhando o chat, não quero tomar spoiler do conteúdo de hoje. Etienne Capoe. É um flashback da temporada incrível dele, 2020 e 2021 no Vila Real Clube de Futebol. Média alta, 1,90m, 4,4m, só 75 de agilidade e 80 de equilíbrio, 88 de frieza, ele corre ok, ele chuta razoavelmente bem pra um MC, ele passa bem, ele defende muito bem pra um MC e ele tem muito bom físico. Playstyle de pombo sem asa, passe long e tic-tac, playstyle plus de interceptação, antecipação, cabeça fria e playstyle de incansável. Com 91 de fôlego? Talvez ele canse mesmo assim porque o playstyle dele não é plus e ele tem 91 de fôlego? Depende. Esse cara pode ser preço de forragem e a verdade é que, sei lá, até um time 85 ou até 86, dependendo do quanto você farma, vale a pena? Forragem não vale mandar 988 e 287 por ele, por forragem, vale se você vai utilizar o seu time, se ele representa um upgrade pro seu time. Melhorias. O login diário veio mais uma vez, a gente vai dar uma olhada lá nos objetivos, tá? E você manda aqui todo dia pra você não perder. E não mandaram garantia Tots da La Liga Mulher como estava no hype pra sair, poderiam ter mandado, mas não. Grandes Otários dá um pack ouro-prime um jumbo de atletas, 24 itens ouro, 24 jogadores sendo 7 raros. Aqui, 4 ouro, 4 prata, 4 bronze, tudo raro, 6 jogador ouro raro, 6 jogador prata, 6 jogador ouro, 6 raros e um 24 itens ouro sendo 7 raros. Algum ídolo em DME hoje? Uau! Então, estamos fechando o último dia de conteúdo da semana da La Liga com esse conteúdo, apenas o Capoei em DME mesmo, né? E aí o começo, deve ter alguma coisa envolvendo a Série A aqui? Vamos ver. A copinha já tinha? Não? Ah não, é o login diário aqui, né? Que dá um garantia Tots da Série A, tá bom. Foi o que veio. 2.80, 2.81, 2.82, 5.75, 2.83 e 5.83. Isso aqui que eu estava esperando, o lounge da temporada da Série A, está dando bastante XP isso aqui, hein? Para quem está atrasado aí no XP, e tem jogador 8 ou 9 que você pode usar lá na copinha, essa copinha é limitada ao time, e você pode também fazer farming depois mandando nas trocas. E você tem bastante XP, bastante pack envolvido e 2, 8, 3 mais que sempre é o pack do conjunto, eu não entendo muito bem o porquê. Marcos, já tinha, e fundamentos aqui já tinha. É, para quem está precisando de XP, gode aí, né, Jat? Vamos para o Futibim aqui rapidão? Estou aqui no Futibim. O Kapoe está R$ 82.000 e avaliado com 68% de thumbs down, também achei ele caro pelo que a carta entrega, vou dar um thumbs down. O login diário eu acho legal, vou dar um thumbs up, os grandes confrontos eu achei fraco os packs, vou dar um thumbs down. Evolução tem? Não, porque o Tots Upgrade Series 2 é o último que veio. Agora, se a gente for dar uma olhada rápida no Kapoe, a gente está falando, pô, está caro e tal, né? Vamos comparar ele, rapidinho? Qual seria uma carta legal para a gente comparar esse Kapoe, chat? Eu ia falar o Rodri, mas o Rodri é bem superior a ele, então não dá para colocar o Rodri na jogada? Kamavinga, boa. Kamavinga é legal. Que é um cara que está em evidência aí na La Liga, está nos packs, né? Vai aparecer aqui o Kamavinga, ó. Vamos lá. Você vê que o Kamavinga tem 3 a mais de pace, mesma finalização, 1 a mais de passe, 2 a mais de drible, 3 a mais de defesa e 3 a menos de físico. Os dois são 4 barra 4, o Kamavinga tem mais in-game stats. Ele é 395 mil. Então, quando você olha que se paga no Kamavinga isso, considerando que ele é melhor, que ele tem melhores links por ser Real Madrid, até que não está tão absurdo 82 mil. Porque você vê que se o Kapoe estivesse no mercado, ele seria uma opção boa e barata para o Kamavinga. E talvez ele fosse mais ou menos esse preço. Então, eu acho que a gente tem que chegar à conclusão, fazendo essa comparação, que o preço está pelo menos justo, né? Se a gente for olhar o Sissoko que veio lá no DME... Musa Sissoko, 9 e 1. O DME dele foi 275 mil. Mesmo pace, 5 a menos de finalização, 2 a menos de passe, 1 a mais de drible, mesma defesa e 4 a mais de físico. E francês da Ligue 1 versus francês da La Liga. Só 5 a mais de in-game stats no Sissoko. E o cara foi mais que o triplo do preço, né? Se a gente for olhar a agilidade e equilíbrio deles... O Sissoko, ele é bem ruim, assim como o Kapoe e o Kamavinga é melhor. Se destaca, e isso é importante para essa posição. Olha, eu acho que o preço do Kapoe está justo, viu? Não está errado, não. Eu não acho que o Kapoe seria 30 mil no mercado, não. Ser o francês com esses números, média alta, não acho que seria. Acho que ele seria mais caro. Não seria estupidamente caro. Mas eu acho que ele seria mais ou menos esses 80 mil que ele está, viu? Legal. É um pouco o F que tenha fechado a semana com esse conteúdo. Mas é o que tem. Vamos torcer para essa semana da Série A que começa amanhã... Está melhor, né? E obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. Tchau. Tchau. Obrigado.